Fala rapaziada! Começando mais um vídeo do canal Pretinho Vlog pra quem não me conhece E aí galera, como vocês estão? Galera, esperando o carregamento aqui, fazer o carregamento E rapaziada, queria também dar um abraço pro pintadinho ali do Terry Moreira, do Léo ali Acho que é Léo Costa, moleque que surmeza aí Vamos ver se ele vai montar um canal também, um canal no YouTube aí galera Eita, doido hein? Vamos fazer ele montar o canal aí, tem um Ivecão dos top Tá deixando o top pro Ivecão aí, deixa eu fechar aqui Eita, não deu muito certo não, pegou a antena Vamos fazer ele fazer um canal aí também E ele tem um Ivecão dos top mesmo galera Aí tem torto antena aqui ó E a canaia ajeita ela E é isso aí galera Incentivar aí, deixa nos comentários pra ele montar um canalzinho também, beleza? Olha lá galera lá Cê tá doido, não chama nós logo Vamos ou não? Aí do valor Deixa eu dar uma limpadinha aqui No chão Vou pegar esse vídeo aqui E é isso aí galera Voltando no assunto Me dei uma distraída aí Fazer o Léo pintadinho ali de Acho que ele é de pinhãozinho Montar um canalzinho aí também Beleza? E aí rapaziada, juntamente o Chiquinho aqui ó E aí rapaziada Firmeza, ó Segue o canal do campeão aqui ó E aí Chiquinho Ó o caminhão do homem Aí sim Chiquinho Ó Meu sonho ó Cê tá doido Caminhão do cowboy Ó o homem enjoado O homem ainda Vem aqui Chiquinho Tá sujo não né? Não Ó o banco do homem Meu sonho Carpetadinho, bonitinho Top ou não? Top Caminhãozão do homem ó Segue o pretinho aqui Que o pretinho é zica É rapaziada ó Escreve no canal aí galera Escreve no canal aí ó Na hora que o carro ficar rico vai ajudar nós Cê tá doido Ó o cowboy Cowboy 24 horas Ele usando o caminhão Quem que vem esse homem? É pretinho, é capinha É polimento Ó a roda, a roda Ele tem um ajudante dele É o filho dele ó É do valor hein Bora fazer outro carregamento Outra fonte ali Faxar pro Rio de Janeiro mais uma vez Valeu galera Aí rapaziada Carregado Nota na mão Aí a fonte patrocina um energético Pra quem faz Rio de Janeiro Fala aí Bruno, é ou não é? Fala aí Bruno Vem embora Mostrar um pouco o caminhão do Valentim aí ó Do Magrão tá lá Não dá pra ver muito Ó o caminhão do Valentim Quem gosta de 3 quartos galera Deixa eu jogar esse lá Tem que acabou o energético já Ih tá doido Ó lá Cominhão do Valentim Quem gosta de 3 quartos ó Aí É Magrão Vai dar um salve pra galera Oi Eduardo Vamos dar um abraço pro seu filho Eduardo Pro Juninho Vamos dar um abraço pro Juninho Ó o Magrão Vamos filmar o comendo o Magrão lá Ó Mandar um abraço pro O Eduardo você tomou banho hoje Você não falou com a comunicação verde não Vai dar um abraço pro Juninho Ô Valentim vai dar pior do fudu aí Vai dar pior do fudu aí Ó vai mandar um abraço pro Chiquitinho lá ou não? Pro Chiquitinho do Marçom É manda pro Chiquitinho Olha lá Abraço pro Chiquitinho do Marçom aí ó Carregadinha Vamos dar uma filmada no Caminhão do Magrão ali pra acelerar Chiquitinho também não toma banho também? Chiquitinho também não toma banho? Esse cara é foda Esse cara mete o louco Aí Só tem uma roda preta Caminhão do homem Tá vendo? Tá no estilo ou não tá? Magrão de Serra Negra Aí ó Rodinho de alumínio arqueado Isso aí né Magrão É a Muriçoca né do Pretinho Magrão da Muriçoca Tem que fazer breve Nós vamos fazer um canalzinho aí também né Pretinho Vai fazer um canal também? Vamos, vamos Magrão da Muriçoca Aí é do Valor hein Vai divulgar lá pro canal Magrão vou indo embora Beleza? Falou Pretinho vai com Deus aí boa viagem É nóis Alô galera vamos acelerar ali ó Carregadinho Bora em busca de mais uma Aí galera Juntamente doidinho Faça da dificuldade Apenas um detalhe Além do homem Roda de alumínio Aí eu acho massa hein Olha o paraxacão Fala se não é sonho de qualquer um ter um Caminhãozinho arrumadinho assim ó Aí é Aí tem bom gosto hein Aí eu dou valor daí Aí galera Tamo com dois candangos aqui hoje ó Estão filmando já rapaz Dois candangos Nossa ele largou um personagem Oi Oi foi o dia do prejuízo Vinicius? Perjuizão vai ser louco Quantos galões você perdeu Vinicius? Três galões Agora vai lá filmar o pneu Não tem problema o O cara O Renato assistiu o vídeo não né Ah não Ah então tá bom então Vai mandar ele lá filmar o pneu O caminhão dele lá agora Eu não Com o pneu do caminhão mesmo não filmaram Oi foi o dia do prejuízo galera Eu juntamente o Krelso e o Vinicius aqui ó Vem perto de filmar aqui O Krelso conhecendo sabe não filmar o caminhão dele aí ó Olha o caminhão Olha o caminhão de filmar eu também caralho Deixa eu pegar só daqui pra cima Daqui pra cima Porque olha lá ó Nossa senhora A hora que a gente toma banho é filmar um pouquinho É Aí ó Você tem que filmar pra cima pra não conhecer que é baixo É mesmo É Filmar daqui galera Vou mostrar o pneu meu ali que hoje foi o dia do prejuízo hein Não mostra o pé não mas não mostra o pé Ô Krelso mas tá na hora de lavar o meu também né Não Olha Aquele paleto lá galera Nem vou falar do que quer que vocês já sabem já O Léo chegou aqui no caminhão Queimou Queimou O que que o Léo fez ó Passou um furacão dentro do caminhão O Léo O Léo Tá parando Porque é pó dentro do caminhão 15 dias o caminhão não limpou dentro do caminhão Acho que nem banho tomou Mas não quebrou o caminhão quando ele tá vendo Eu não vou mostrar só abrir a porta Tá quebrado o negocinho da porta lá Nossa senhora O Léo é um copinhozão de ferro Aí galera Fala pra vocês que hoje foi o dia do prejuízo ou não Olha aí só Nossa senhora Doi meu real Doi meu real Doi 500 pá Mas tá bom Vamos ali almoçar ali ó Nem sei como que chama aqui galera Depois do nacional No sentido de São Paulo Vamos ver se o almocinho aqui é bom Hoje foi o dia do prejuízo Nossa Vou falar pra você Aí tá bom Aí rapaziada Onde aí tá? Falei lá atrás que ó Eu achava que ia ver Ia ajudar o Vinicius Mas ele escolha não Tem que ajudar mesmo Vamos lá Tá Tamo indo lá fazer umas coletinha pra ir lá Já perdeu 3 galão já No dia do prejuízo Eu perdi um pneu 3 galão é 50 conto galera Pra quem não sabe aí ó 50 conto o preço que tá o garrafão de 20 litros O pneuzinho de quanto que é? O pneuzinho deve tá uns dois 500, dois 600 Eu levei mais prejuízo hoje Eu tava fazendo umas coletinha ali galera Aí ó O bob do homem Só o ouro ou não? Só o creme Bora passar coletinha Entro de mão Só o toro galera Daqui a pouco não é uma rocha Busca de mais uma Carga mais uma É isso aí galera Vocês são cert Robertson Ped Luxor Aşa�� Maura Sim Tua Química Mática Dura Résitoria O Muito Química Você Faz 잘못